Vocês não vão nem ficar, tá ligado? Não tomei de boca Não tomei de boca Não tomei de boca Não tomei de boca E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá, vamos tocar os filmes de mano que inspiram a gente Nós somos uma banda punk E o punk não é só visual, o punk é aqui ó Tá ligado? Vamos aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau! 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 Acabou o repertório! Tchau! 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 Bom, esses dois últimos gols a gente fez em setembro de 1998, a gente não ensaiou eles. O Tomás, a gente tinha 12 anos. Mentira, eu tinha 13. Mas tá bom, a celebração máxima do Andergrave, é o povo, é o monge, é a violência, só que ninguém aqui é besta, tá ligado? Ninguém tá procurando briga. Só que tem que ser para os idiotas que não estão acostumados com o bagulho. Fica muito louco, a gente mete o pé. O nome desse sonho é Maloneggle. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal